E aí galera, beleza? Aqui é o Alex e bem-vindos a mais um vídeo de Ark. Estamos aqui no servidor do Goldwana. E... E... Abre a porta. Aí. Fecha a porta. Aí. E se você não for inscrito, já se inscreva no canal, deixa seu like pro YouTube saber que você gosta desse tipo de vídeo, que você gosta do meu canal e ele manda os vídeos pra você, então já deixa o like, se inscreve e... Assina o sininho e... Vamos testar esse meu bicho aqui que é monstro, véio. Cara, eu nem upei nada e ele já é o level... Ele é o level maior do que o Bacos pegou, mano. Mas vamos lá, vamos testar. Vamos dar uma opada nele. Aumentar o... O coisa aqui. O que que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui embaixo que tá fazendo fumacinha. Ah, um Griffin. Pô, mas o Bacos já tem um Griffin desse. Ah, vamos pra lá. Vamos pra lá, vamos ver o que que tem. Agora com esse bicho aqui eu vou tomar tudo no mundo. Tudo no mundo! Só tem que ver... As paradas de fazer as paradas. Eu ia fazer uma workbench, mas por que que eu não fiz mesmo? Steamworkbench. Que é do steampunk, mas não é isso aqui não. Ah não, mano, era no outro coisa. Ih, tô viajando. Deixa eu tomar água aqui, véio. Aqui, ó. Tomar. Orra! O Beco me emprestou o... O Spyglass e pegou de volta, mano. Vamos ter que fazer o nosso próprio Spyglass. Agora pronto. Vê se pode. Vou ter que fazer o meu próprio Spyglass. Tá, vamos lá. Deixa eu fazer as paradas aqui. Pra gente poder sair e ver as paradas aí dos bagulho aí, tá ligado? Parar aí, bicho. Vou fazer umas coisas aqui pra nós. Beleza, eu fiz o Super Spyglass aqui, mas preciso fazer mais coisa. Mano. Godwana Metalpix. Godwana Super Metalpix. Esse aqui tem que fazer Godwana Craftbench. Aí, ó. Sabia, mano. Godwana. Godwana Craftbench. Deve ser isso aqui. Eu não tenho nem level pra fazer, mano. Tá, vou fazer aqui, então. É... Caraca. Pera aí, mano. Lá no level 20. Esqueci o nome do bagulho. Ah, é hatch. Hatchatchatchatchatchatchatch. Vou colocar metal. Por que é que essa Forge aqui, mano? Tá estranho. Essa Forge aí... Não é pra fazer uns bagulho bons, não, né, mano? Oude Eu tenho que ficar, eu tenho que ter esses bagulhos, mano, que senão... Eu não sei, mano, senão tá errado, tá ligado? Não ter os bagulhos pra farmar, fazer os negócios, nada... Eita, faltando coisa pra comida aqui, hein? Não? Será que tem os itens necessários aqui pra gente fazer um... Um grill? Falta o quê? Falta ligar, né, mano? É, demorou. Vamos fazer um grill aqui, colocar aqui... Pra gente poder ter comida, mano. Vamo aí... Prontem, ó. Dex Warby nem tem carne, né? Não usei ele. Uhum... Beleza, vou esperar fazer a carne aqui... Tem que colocar uma parada dessa aqui pra mim... Também, ó... Grave... Recovery... Personal Grave... Personal Grave... Precisa disso... Precisa de... Predas! A gente precisa de predas... Caraca, não tem preda aqui... Beleza... Beleza... Tá, agora eu posso morrer em paz... E pegar minhas coisas... Tá bom... Ahn... Vamos ver carne aqui... 36 carne... Deixa eu fazer um jarro... Um jarro... Um jarro... Cadê o jar? Jar... Tá aqui jar... Falta jar... Hide jar... Beleza... Acho que é isso galera... Tá faltando um pike e tal... Essas coisas... Mas... Acho que é isso... A gente já pode dar uma olhada lá... Deixa eu encher meu jarro aqui... Beleza... Bora ver o que que tem... De bom por aqui galera... Eita... Tá claro que eu vou... Vou pegar um level aqui ó... Eu tô de sete... Setzinho de couro... Só chegar e play... Tá ligado? Tem que pegar level também... Pra poder fazer aquela workbench mano... Tô lá de 64... Então tem que pegar level pra mim... E tem que pegar level pro dragão... Que é uma coisa muito importante de ser feito... Vamos ver o dano do meu dragão... Na verdade... Deixa eu ver uma coisa aqui... Tem que pegar um bicho maior... Eu quero ver quanto é que ele tá dando de torpor... Porque que nem... Eu vi uns... Eu vi uns... Gigano... Oxe... Eu não lembro disso aqui não... Ué... Eu não lembro disso aqui não... Olha... Vou fazer a base aqui ó... Da hora... Então... Eu lembro que eu vi uns gigano que tinha um milhão de torpor... Então eu quero ver quanto é que tá dando esse bicho aqui de torpor mano... Tá... Mas cadê os bichos? E o Tyranus ali... Eu tenho o Tyranus... E o Tyranus tem 34... E o Tyranus... Vamos ver... Caiu todo mundo... Com uma só... Tá... Eu preciso fazer o teste naquele gigano mano que eu vi... Ou se não... Tá... Vamos ver esse bicho aqui mesmo... Quanto você tem? Ai... 600... Você matou o grifo mano... Ai... É isso que eu falo mano... Muito torpor e pouca vida velho... Pô... O bicho não tinha nem 10... 12 mil de vida... Eu não vi... Eu não reparei... Calma aí... Vou ter que achar o gigano mano... O gigano tinha vida e tinha torpor... Calma aí galera... Beleza galera ó... Gigano 60... Caramba... Eita... O bichinho voando ali ó... Tem 100 mil de vida e... 454... Beleza... Vai ser um bom teste... Vamos ver... Opa... Vamos ver se acertou... Não... Se eu não acertar... Né... Não dá né mano... Não... Não... O gigano por favor... Ué mano... Por que que eu não acertei? Calma aí... Aê... Então... Ele é um pouco apelão né mano... Ele é um pouco tanto quanto apelão... Como ele é feito pra dopar... Eu não vou nem mexer nisso aqui velho... Vai ser o bicho pra... Ixi... Ah... Tem que mexer no... Ah não... Tem que fazer poção... Né... Da onde vem esses cabelos aqui... Pega teu cabelo... Pega teu cabelo... Ué... Viking... Hairstyle... Será que eu bem que eu tô cortando meu cabelo? Eu hein... Tá... Mas aquele gigano lá... Level baixo... Então por enquanto eu não sei que eu... Se eu vou aumentar ou não... Daí eu tenho que pegar um... Level bem alto... Aí eu vou saber... Ah... Vou aumentar aqui ó... Vida... Agora eu tenho que matar... Começar a matar os bichos mano... Ou... Tô vacilando... Eu derrubei o gigano mano... O gigano acho que vai dar um... 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 O gigano acho que vai dar um bom XP... Nossa... Perdi o gigano velho... What? Aqui ó... Ah... Deita aí... Vai também... Matar tudo... Vai também... Cê é louco moleque... Tá bastante stamina... Eu não sei muito o que eu coloco agora... Eu queria achar um bicho bem forte pra ver se... Mas é que ele deu mais de 400 mil de... De... De torpor mano... Será que tem bicho... Tipo com... Sei lá... Acho que não mano... Acho que... Acho que eu não vou precisar colocar... É... Mais... Mele não... Aí ó... O Fearless aqui... Ele tem um milhão de torpor galera... Nele dá pra fazer o teste hein... E... Toma... Não acertei... Não sei por que não tá acertando... Aí... Agora foi... Deu 500 mil de torpor... Isso aí é louco... 500 mil de torpor velho... Muita coisa mano... E esse Rexinho aqui fazendo barulho... Infected Rex... Galera... Eu voltei pra base aqui... Pra fazer uma poção... Pro meu bicho mano... Ele tá com a vida muito baixa... Por causa que eu upei ele... Ó... Só precisamos do Ankylo... Pra farmar... Mais nada... Vira aqui... Ah... Madeira... Deixa aí... Narco Berry... Ah é... Tem que pegar madeira... Ciclo... Madeira... Ciclo... Será que tem Fiber aqui... Pra deixar... Vamos fazer esse tal de Elixir aqui... É... Aqui ó... Godwana... Craft Bench... Ah mano... Nossa... Agora eu tô bravo velho... Agora eu tô bravo mano... O bagulho é level 75... Eu tô aqui level... 71... Calma aí galera... Tá tirando mano... Que eu não vou fazer esse bagulho velho... Cadê? Godwana... Aqui rapaz... Ali você tá tendo over de pau de gun aqui mano... Atirando que eu não vou fazer esse bagulho velho... Vamos fazer essa mesa já... Agora só falta... Ser impossível de fazer... Ih... Cheating... Metal... Ih mano... Tem tudo lá... Oxi... Bora fazer essa mesa aí velho... Pronto... Aqui ó... Cheating... Raid Metal e Teth... Muito fácil... Agora sim... O item que faltava pra gente mano... Olha... É pequenininha... Olha que da hora... A Godwana Craft Bench... Hummm... Vamos jogar lá então as coisas... É... Isso... E... A reflora que peguei... Que tá muito bem... Um sim... Um... 1 e... 1 e... Goed Wana Craft Bench... Precisa de gasolina? Uá! Eu não entendi Mano, precisa de alguma coisa? Não entendi, ela funciona com o que? Caraca, velho, não entendi Galera, é o seguinte Eu não achei nada que fosse Não entendi o porquê, ó Ele não funciona Eu puxei uma aqui Do... Ah, Godwana Craft Bench Smith Godwana Craft Bench Eu acho que tá zoado esse aqui, ó Ó Porque eu fiz esse daqui Vocês viram? É... E aí eu fiz esse E ele não tá funcionando Que é isso aqui, ó Quer ver? Eu vou até fazer outro Pra ver se tá certo, mano Porque aqui funcionou Só que esse aqui eu puxei direto do... Puxei direto do... Do bagulho, mano Ó, dá até pra fazer outro, ó Vamos ver Beleza Vamos colocar aqui Aí, ó O que eu faço do próprio mod Não tá funcionando Crafting Bench Deixa eu ver se tem outro Não, mano Só tem esse, velho Wooden Bench Aí, ó Só tem esse, cara Só que ele não funciona Agora, o que eu puxo do... O que eu puxei direto do mod do... Da coisa do mod, ó Funciona, galera Aí, ó Que loucura Então tá zoado isso daqui, mano Mas beleza, velho Eu vou... Aí, ó Isso daqui dá até pra dar pick up Tem outra coisa Acho que tá zoado mesmo Vai ter que puxar A gente vai ter que deixar isso aqui Que é o que eu puxei do mod, velho Na própria página do mod Mas tá bom Vamos fazer as paradas aqui Ó, faz dois uma vez Vamos ver se funciona Se é 100% Cara, não é 100% Mas... Cê é louco Ó o quanto de ponto já tem Caraca, mano Ó É isso aí mesmo, velho O bagulho é... Tá zoado aqui Então... Como você vai adivinhar isso, né, mano Que o item que tá aqui Tá zoado E você tem que pegar o bagulho Do próprio mod Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se gostaram, deixa aquele like Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal Ativa o sininho Passa no canal da galera aí Debaixo Tá aí na descrição Todo mundo que grava ARC Comigo, beleza? Muito obrigado, galera Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui!